Fala galera, vocês estão aí agora no YouTube para assistir o meu primeiro gameplay de histórico. Sim, histórico, o novo formato da MTG Arena. Formato que promete, muita gente tá empolgada aí por poder usar as cartas antigas que já rotacionaram e principalmente cartinhas novas como o segundo rito de Hidetsugo. Uma base instantânea que se o oponente tem exatamente 10 pontos de vida, ele causa 10 pontos de dor naquele jogador e é com esse deck que eu vou jogar agora, um deck muito engraçado que faz a galera chutar. Pra quem não viu, tem o clipe, eu vou deixar esse clipe aí no link, o link na descrição desse vídeo pra galera ver. Mas eu espero que a gente consiga ganhar mais um jogo com esse deck aqui. Lembrando que a galera aqui no chat tá ao vivo, mandando mensagem pra vocês aí, ao vivo, direto da twitch.tv barra diária planilha alta. Então se vocês ainda não estão seguindo a gente lá, sigam a gente, porque a gente tá todos os dias de segunda a sexta, aí a partir das nove e pouquinha da manhã, até meio dia e pouquinha, fazendo live galera, jogando com vocês e se divertindo muito aí de manhã cedo, beleza? Então, um beijo pra todo mundo que tá no chat, participando aqui embaixo. E vamos lá jogar esse evento histórico que tá rolando no MTG Arena e que parece ser muito divertido, né? Vamos lá pra ver se a gente acha um oponente agora. Meu Deus, já achamos. Espero que a gente consiga mandar bem de primeira, né, no vídeo, pra gente não precisar gravar vários vídeos aqui. Bem, falando em Riddles, essa mão aqui é meio cansada, né, amigo? Mas eu vou manter. Eu vou manter. O que a gente queria aqui, de repente, já começar, já com o bicho pressionando, fazer o oponente achar que a gente tá com um monorredzão clássico, né? Aqui eu já vou baixar a barreira, 0-4. Toda vez que a gente joga um feitiço instantâneo, ou pra gente perder um de vida, então a gente já pode brincar aqui nas alfinetadas, no golpe relapjante. Jesus amado, já ganhei. Nossa senhora, isso aí veio preparado bem em deck pra jogar contra a monorred. Mas beleza. A gente vai fazer... Tá, a gente só vai passar e só vai. Não tem muito o que fazer, né? Aqui eu queria muito comprar mais um terreno pra, de repente, fazer uma alfinetada, né? Essa mão tá muito estranha. Aqui a gente não quer dois segundos do rito, né? A gente quer um só. Resolveu. Beleza. Eu vou dar um golpe relapjante no passe. Que negócio aqui é... Face is the place, né, meus amigos? Raul, basta eles me mandando mensagem aí pro povo do YouTube. Ah, meu Deus do céu. Não é possível, Jesus. Esse cara vai ganhar muita vida. Mas aí eu não quero saber, né? Porque eu vou aqui, ó. Na carinha dele. Plim, plim. E aí a alfinetada dos críticos. Plim. Plim, plim. E aí, né, mano? Se tudo der certo, a gente ganha ele na volta. Se a gente... Se ele não ganha vida agora... O que eu acho muito difícil... Nossa, que linda essa animação. Eles mudaram algumas animações nessa nova atualização. Olha, inclusive fizeram esse negócio novo. A gente deixou o campo de batalha que não tinha antes, né? Vamos ver. Vamos torcer pra ele não... Ah... Ok. A gente ganhou o jogo se a gente comprar terreno. Cara, ele só precisa comprar terreno. Só isso que a gente precisa. Comprar terreno. Porque a gente faz o rito, ele vai a 10 de vida por causa do campo e a gente ganha o jogo. É só o terreno, Arena. Eu nunca te peço isso, Arena. Por favor. Só o terreno, Arena. Vai. Vai, 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 vai. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. Quando eu crescer, quero ser bonito igual o Diário Polinata. Ah, Deus! Se eu não quisesse terreno, eu ia comprar todos os terrenos do mundo, né, mano? Fazer o quê, né? É a vida. Só vai, então. Agora ele vai ganhar vida pra caramba por causa disso aqui e disso aqui, né? Ai, foi bom enquanto durou nosso... Nosso... Como é que fala? Ah, ele vai ganhar 3 de vida, beleza, que eu tenho 3 aqui. Ainda estamos... Ainda estamos bem. Beleza. Ainda estamos bem. Deve fazer o outro andarilho, aí vai sair da curva, né? Aí já não estamos mais bem, né? Porque a gente não consegue fazer isso aqui na volta. Deus do céu. É isso. É isso. Vamos testar o deck contra o logo. É incrível, né? Como o pareamento do Arena, Ele é uma coisa maravilhosa. A gente não tem do que reclamar, a gente reclama de qualquer coisa, né? A gente tem que reclamar do pareamento do Arena, né? Porque assim... Mano, a gente vai jogar de deck mid-hand. Aí a gente só pega deck controle, que parece ser total bad match. Aí beleza. Aí beleza, vamos pro deck agro. Aí pega o deck de ganhar vida. Óbvio, óbvio. Por quê? Porque o pareamento parece que olha o nosso deck e fala assim... Ah, você está jogando com esse tipo de deck? Porra, legal. Vou te ferrar. Já posso conceder, né, Galena? Beleza. Vamos pro próximo, porque essa aí já... Já mamou. Já foi. Já deu a mamada. Já perdemos o primeiro vídeo. Vou ter que editar esse vídeo que eu não queria. Vamos pro próximo. Já foi esse jogo. Tiltou. É. Esse deck era pra tiltar o oponente, né, mano? Vamos lá, encontrando. Encontramos aqui uma partida. Vamos passar o carro. Hidetsugo. Pra quem não sabe, Hidetsugo é uma criatura lendária, né? Lá na época de Kamigawa tinha uma carta... Se não me engano, era Hidetsugo impiedoso. Me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que ele... É... Ele vira... Dobra o dano que você causaria no jogador. Ou algo assim. Olha, essa mão já tá maravilhosa. Manda macaco. Doar mana campo. E aí, pô, três mana goblins. E aí o Hidetsugo nunca vai vir na mão, né? Fica calmo. Se quiser, eu dito. Ai, é... Uma... Olha, se tem uma coisa difícil na minha vida... É ficar calmo. Ah, lá vem o pato, né? Lá vem o pato. Patate, patacola. Lá vem o pato. Para ver o que é que há. Pronto. Podia botar aquela bicha 2 barra 1 para a gente matar com o nosso goblin na volta. E aí é difícil jogar de monohead num ambiente tóxico como esse. Onde você tem um monte de comida para ganhar vida. Olha só. Isso é muito tóxico, isso, cara. Muito tóxico. Opa! Aí eu só ignoro, né, mano? Aí eu só ignoro esse oco. Eu só ignoro o oco. Vamos lá. O amigo já está com o 18 e já está ajudando a gente, né? Vamos ver se ele faz alguma coisa relevante agora. Ih, o negócio dele é fazer comida. Beleza. Você é o Jacã agora. Você é a vergonha do profissor. Só quer fazer comida nesse Magic the Gatorade. Ah, legal. Vai matar o meu corpo eletrostático. Ah, legal. Jogou. Jogou muito. Jogou muito. Parabéns! Parabéns! Não tem mais comida. Agora eu não posso ganhar vida. Parabéns! Vai tomar um dano aqui, ó. Chaplayson. E aí a gente já tem tudo o que a gente quer, né, irmão? Aí esse oco vai andar, hein? Bota o criatural. Descantou. Acho que eu não quero trocar com o Goblin, não, né? Senão ele vai usar o... Se bem que o problema é dele. O que vocês acham? Ou posso... Três... Vamos contar aqui. Três, quatro, cinco, certo? Cinco, seis, sete. É, eu posso ganhar na volta, na real. Então eu vou tacar esse Goblin. Investigador. Investigador não, né, Tiago? Investigador é o Sherlock Holmes. Isso aqui é o instigador. Nobody has done. Hã? Não entendi. Eu acho que o jogo foi perdido no oco da dois. Vamos ver. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Ele vai ficar todo tapado agora, ó. Ó, ele vai perder... Fazer que ele troca, né? O bicho dele comeu. Ah, molequeão! Adeus, oco! Adeus, oco! É isso, time. É isso. Chaplinson foi a treze. Vai tomar mais um aqui. Ó lá. Caramba. O cara nem sabe o que está prestes a acontecer com ele, gente. Nem sabe. Olha lá o que vai acontecer, ó. Sem blocks. Passar. A não ser que ele tem um counter, um bagulho assim muito idiota, né? Ó, ó, ó. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ai, cara, eu não acredito que eu vou ganhar o segundo rito de Hidetsugo. Ai, meu Deus, que delícia. Vem. Vem com o pai. O que que é oco na dois pra quem tem Hidetsugo, amigo? Segundo rito de Hidetsugo. É isso, meus queridos. É isso. Vou deixar o link para esse deck na descrição. Vocês podem copiar. Podem jogar. O deck é muito divertido. E mesmo no ambiente tóxico como esse. Cheio de oco. Cheio de comida. Cheio de decks que ganham vida. Vocês ainda vão ganhar. Sem precisar. Sem precisar tirar toda a vida do oponente. Vocês só precisam tirar 10. É fácil. O Monohead, ele já é um deck babaca, né? Você, no turno 3, 4, o oponente já está com 5 de vida. Valeu, André, pelo follow. Tamo junto, meu querido. E esse Monohead e Hidetsugo é mais babaca ainda. Porque você só tem que tirar metade da vida do oponente. É isso. É isso. Estamos juntos, gente. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Foi rápido demais. Se vocês quiserem mais vídeos históricos, deixem aí nos comentários. E muito obrigado a todo mundo do chat aí que ficou mandando mensagem enquanto a gente estava gravando esse vídeo. Porque agora a gente vai voltar para a live normal com musiquinha e tudo. O pessoal está pedindo a música aqui na playlist, etc e tal. Se vocês quiserem, então, não esqueçam. De segunda a sexta. A partir das nove e pouquinha da manhã. De manhã cedo. Nós estamos ao vivo até meio dia, meio dia e meia. Acompanhe lá na twitch.tv barra Diário Plenalta. E, obviamente, não esqueçam de dar a inscrição. De se inscreverem aqui no canal. Dá o like no vídeo. Comentem. É isso, meus queridos. Um beijo. Um beijo. E até a próxima. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E, de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Plenalta. E, de quebra, ainda ganhe diversas irmãs do canal.